Por que os sapos conseguem pular tão alto? Os sapos são criaturas lindas e são excelentes saltadores. A potência para o salto vem das suas incríveis pernas. Além disso, as demais partes do corpo do sapo trabalham de uma maneira sincronizada para que o sapo atinja uma grande altura e distância. Bem parecida com um sapo, uma rã é a campeã do salto em distância, levando-se em conta o tamanho do seu corpo. A rãzinha saltadora, um animal endêmico no Brasil, pode saltar até 100 vezes o seu tamanho. Seria o equivalente a uma criança de 1 metro de altura saltar um quarteirão inteiro. E aí